Eu naveguei Com maridão desnavegado Com curão acorrentado Iaia do navio negre E viajei Com muito mais de cinco céus O meu Deus não ser de credo Iaia ver perfeito Terra tão linda De beleza natural De cantos e magico Iaia a primeira capital Brasil não era Era a ilha de Veracruz O negro sempre foi poço Iaia trabalhou calor e louco Desta maneira O tempo foi se passando O branco enfradecendo Iaia E o nego foi branquear Mais água bate na pedra Tanto bate até que fura Salve o Deus até passado Iaia salve a geração Iaia da geração Água de bebê Agua de bebê E, a água de bebê E joga pra cá, e joga pra cá, camarada, e joga pra lá, e joga pra lá, camarada.